ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO A ASCENÇÃO DE JESUS Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante quarenta dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram, É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, Homens da Galiléia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Então, os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a um quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele.